É um... Tá filmando lá. Procura, se viu pro bordeiro. Eu vi. Aquele bagulhinho do retardado. Já pegou você já. Tá filmando, tá te amando. Vem cá. Você pega. Eu não pego não. Eu pego. Pegou já. Já era, já pegou. Já pegou, já tô filmando. Eu tô filmando. Não. Tome muito! Me fui! Você quer? Não gosto. O que é? Você vai ficar pronto? Ainda não. Vai assim mesmo? Tá filmando, meu bebê. É de pressão, né? Já ia falar. Ali, hein. O que é? Eu filmei. Tá filmando. É a mão da câmera. Já era, já pegou. Não adianta correr já que pegou com medo. Rafaela, cadê o dedo? Cadê o dedo, Rafaela? Cadê o dedo, Rafaela? Rafaela, vai com o dedinho, vai. Olha, olha. Ah, eu vou fazer o moço? Ah, esse negócio é muito difícil. É o moço. É o moço. Eu não deixei o meu malo. Tá com o sol. Continua, vem com o massacre da mãozinha. Põe a 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 mãozinha. Ela tá filmando. Tá, acabou. Vai com o dedo. Põe a mãozinha. Põe a mãozinha. Põe a mãozinha.